Vamos então falar sobre a proposta da nova regra fiscal que já está nas mãos de Lula. Foi entregue hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A expectativa agora é para saber quando os detalhes da proposta virão a público. A reportagem é do Rudá Moreira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que caberá a Lula a decisão sobre quando a nova âncora fiscal será apresentada ao público. Haddad se reuniu com o chefe do Executivo durante a tarde desta sexta-feira para discutir os detalhes da proposta. Está na mão dele agora. Agora a decisão é dele. Fazendo a produção de cronograma, vamos entregar ao presidente cenários e ele encaminha. O presidente já afirmou que pretende definir o formato final do texto e enviá-lo ao Congresso antes de sua viagem à China, prevista para o dia 26 de março. O mecanismo é a maior aposta da equipe econômica para reduzir o déficit nas contas públicas, hoje estimado em R$ 231,5 bilhões. A relatoria do arcabouço fiscal vai ficar com o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. A decisão sobre o nome deve ocorrer na semana que vem. O Planalto vê com bons olhos a indicação de um político da sigla por avaliar que será colocado no posto alguém de perfil mais pragmático. Anteriormente, Lira havia sinalizado a disposição de entregar o projeto para o União Brasil. Lula não quer correr o risco de que a matéria caia nas mãos de um opositor declarado do governo. O governo entende que um nome menos afinado à gestão petista pode ajudar a convencer parlamentares de oposição a apoiarem a proposta. Além disso, o apoio de Lira é essencial para garantir que a matéria tramite rapidamente pelo Congresso e tenha seu teor mantido. Por isso, a decisão de deixar que o presidente da Câmara indique o nome do relator. Na última quarta-feira, Lira recebeu Haddad para um jantar na residência oficial da presidência da Câmara. No encontro, ambos falaram sobre a reforma tributária e, claro, sobre o novo arcabouço fiscal.